Pessoal, vamos aprender a fazer essa árvore em espiral, com macramê, estrelinha na ponta, toda decorada. Vamos aprender a fazer? Bora então para o vídeo. Acompanhe, assiste até o final, hein? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wesley e você está no canal Macramê Vila dos Gatos. Seja bem-vindo, bem-vinda, espero que todos estejam bem e, antes da gente começar o tutorial, já vamos clicando aqui no botãozinho de inscrição e também no botãozinho de sininho para não perder nada de novidade aqui do canal, tá legal? Se você já conhece o canal, já deixa o seu joinha para ajudar muito o canal, tá legal, gente? Então vamos lá para o tutorial. No vídeo de hoje nós vamos aprender nada mais do que duas peças. Serão duas peças em macramê que vão compor uma peça só. Será uma decoração natalina para a superfície, tá? Dessa vez não é para pendurar, é para deixar em prateleira, na mesa, enfim, qualquer lugar. Vamos lá então? Bom pessoal, para a primeira peça vocês estarão precisando de dois barbantes bem longos, de 24 fios na cor verde, Um arame de mais ou menos, ele fica entre 85 e 1 metro, tá? 85 centímetros e 1 metro. Varia dentro dessa medida, certo? De preferência é um arame bem maleável para vocês conseguirem moldar ele com facilidade, certo? Vamos estar trabalhando também, para o segundo enfeite nós vamos trabalhar com Uma argola de madeira, essa aqui é uma argola de madeira de mais ou menos 2,5, 3 centímetros de diâmetro, tá? E também cordão de algodão na cor branca, certo? Esse aqui é de 3 milímetros, tá legal? A quantidade de cordão que a gente vai utilizar vai estar aqui embaixo na legenda, tá? Na verdade todo o material, do primeiro, da primeira peça e da segunda peça, tá legal? A primeira peça será uma árvore de Natal em espiral e a segunda peça vai ser uma estrela para a gente acoplar ela no topo dessa árvore. E também, se você tiver aqueles adornos de Natal, por exemplo, fita dourada, araminho encapado, prateado, dourado, Ou miçanguinhas, contas na cor vermelha, a gente pode introduzir elas no meio da receita. Ou então, como eu comprei, eu comprei umas cartelinhas de pérola, meia pérola com adesivo. Então depois, ao invés da gente pôr as contas de madeira, eu vou estar colando ao entorno dela e depois passando uma fita, certo? Então vamos lá. A decoração é livre, né? Depois da montagem, a decoração é por sua conta. Por isso que eu gosto, aqui do canal, eu gosto que vocês ponham a personalidade de vocês nas peças. Eu vou estar ensinando a fazer essas peças, essa árvore de Natal com estrela no topo, para ficar em superfície, mas eu vou querer que você dê a finalização. Decore ao seu gosto, ao seu modo, para depois a gente ver quantas árvores diferentes vão ficar, tá? Posicionando, então, você vai pegar duas pontas, são dois barbantes, tá? Não é o meio, você vai pegar as duas pontas dos dois barbantes, duas pontas, e vão contar um metro, tá? Separem um metro. Separou um metro de cada uma? Ó, aqui tá marcando, pra cá tem um metro. Aí vocês farão o seguinte, ó. Aquele pedaço, ó, você vai posicionar dessa maneira. Esse pedaço aqui, ó, aqui tá os dois barbantes. Aqui tá, a partir daqui, pra baixo, tá se contando um metro de comprimento. Vocês pegarão os dois, vão colocar lado a lado dessa maneira. Permanecendo o que tem um metro, o lado menor de cada barbante aqui no centro. E dobre assim, certo? Dobrou e ponto. Pessoal, ó, como eu tava dizendo, pega o arame, posiciona ele dessa maneira. Aí os barbantes, que a gente mostrou aqui na etapa anterior, você leva dessa maneira assim, ó. Posiciona eles entre o arame, tá? E faz o nó quadrado. Nó quadrado, mantendo ali, ó, faz o quatro primeiro. Aí, ó, tô passando ele aqui por cima. Certo? Aí, segurando ali, ó, você puxa os dois, ó. Já fizemos metade do nó quadrado, tá vendo? Aí, agora, nós fazemos o quê? Nós vamos fazer uma sequência de nó torcido. Um nó DNA. Então, dessa vez, nós faremos pro mesmo lado, tá? Ao invés de fazer pro lado oposto, agora, pra fechar o nó quadrado, nós faremos do mesmo lado aqui, ó. Então, nós vamos fazer de novo pra esse lado. Olha lá. Aí, de novo pra esse lado, pro mesmo lado. Olha lá. É uma parte muito fácil, só que ela é demoradinha um pouco. Olha lá, pessoal, tá vendo? Conforme você vai fazendo, ele já tá torcendo. Já está torcendo. Tá? Vai fazendo por todo o percurso do arame. Por isso que tem que ter bastante barbante. Ali na legenda tá a medida pra vocês. Você tá vendo? Você vai fazendo assim. Aí, conforme vai torcendo, ó. Você pode ir fazendo assim e ir continuando o nó torcido. Faça isso, igual eu estou fazendo, por todo o percurso do arame. Tá legal? Por todo o percurso do arame. Olha só, pessoal. Terminei de fazer. Ó, ficou uma pontinha só aqui. E aqui em cima eu preferi deixar uma pontinha, porque depois a gente vai trabalhar nela aqui. Você vai entender o porquê que ficou essa pontinha. Tá? Aí você modela o arame, ó. Ó, você puxa uma pontinha pra cima, assim. Aí vai modelando, ó. Uma volta, duas voltas, três voltas. Fica aparecendo... Lembra aquele negócio de matar mosquito? Que você acendia na ponta e ele ia queimando? Tá aparecendo aquilo lá. Olha, ó. Tá vendo? Uma volta maior. Aí vai fazendo essa espiral, ó. Deixando as voltas menores e no final a pontinha. Pro segundo modelo, vocês vão pegar uma argola de madeira ou qualquer outro tipo de material, tá? Mas tem que ser assim. Aqui tem três centímetros de diâmetro, certo? E vocês vão colocar em laçada. Olha só. Laçada é aquela coisa que a gente já conhece, ó. Você dá a volta, assim, no cordão, tá vendo? E puxa ela pra lacear na argola. Tá vendo? Serão, ó. Tá vendo, ó. Serão cinco grupos com três cordões cada, ó. Um, dois, três. Tá vendo? Três cordões em cada grupo, totalizando cinco grupos. As medidas destes cordões estarão aqui. Agora é simples, pessoal. Vou fazer em um, por quê? Vocês farão em todos os outros grupos. Serão, são cinco grupos. O que eu vou fazer aqui nesse primeiro, vocês vão fazer em todos eles. Tá legal? Pegue, ó. Dentro desse primeiro grupo aqui, são três cordões, ou seja, seis pontas. Tá legal? Vocês vão pegar o primeiro da esquerda e vão levar ele como fio guia, fazendo festonê. Então, ó. Divide ele aqui. Aí, vão fazer, ó. Festonê aqui. Ó. Festonê. Muito fácil. Vocês já sabem. Tá? Um. Dois. Pronto. Primeiro festonê tá feito. Aí, agora faz o segundo aqui, ó. Um. Se você tiver dúvida quanto ao ponto festonê, acessa a aba playlists. Vai em maratona dos nós, tá? Maratona do macramê, o nó por nó. Que é, lá você vai aprender a fazer bastante coisa. Certo? Ah, olha lá. Fiz dois pontos de festonê pra cá. Aí, agora você pega este aqui, da esquerda, tá? E faz o festonê pra cá. Igual eu fiz ali. Olha aí, pessoal. Fiz. Aí, agora nós vamos juntar. Certo? Juntamos os dois lados aqui. E dois. E dois. Continuando, você faz a mesma coisa, pessoal, agora, ó. De novo, novamente, ó. Tá? Bem rente ao anterior. E todos assim na diagonal pra eles se encontrarem. Certo? Um. Vai sobrar um pouquinho de cordão, mas é porque se fosse menor, vocês não conseguiriam manejar eles facilmente, tá? Ó, mas faz desse lado aqui. Certo? E junta os três, tá? Tá vendo? Fiz mais uma sequência aqui. Agora, pessoal, vocês, na próxima sequência, vocês tirarão um do lado esquerdo, um do lado direito. E vão fazer assim, tá? Olha. Tá vendo? Só toma cuidado, caso você esteja utilizando o cordão branco também, cuidado porque ele suja com uma facilidade, minha nossa senhora. Você pode tá tingindo ele depois. Dá uma tingida com chá, corante, que fica legal também. Ó, fiz. Aí agora você faz novamente. Mais um aqui. Certo? Certo? E por fim, junta os dois. Pronto. Olha só. Só dá uma ajustada assim. E ó, aí depois você pega e puxa a ponta. Tá? Vocês farão isso aqui em todos os grupinhos, tá? Isso que eu ensinei agora pra vocês, vocês farão nos outros quatro grupos. São cinco... Serão cinco pontas dessa aqui. Façam nos outros. Olha só. E depois que vocês terminarem, vamos supor que vocês terminaram as cinco pontas. Terminou as cinco pontas, aí você, tendo visto que tá bem firme os pontos, você corta bem rente essas sobras de cordão, tá? Olha. Tá vendo? E é assim que ele vai ficar. Serão cinco pontas assim. Certo, pessoal? Elas estarão achatadinhas dessa maneira. Aí depois que terminar, vocês dão uma puxadinha assim, de leve. Terminado, então. Olha como que ela fica. Tá legal? Agora, pessoal, olha só o porquê daquela pontinha. Nós vamos acoplar, tá? Na árvore, a estrela. Aí você pega a pontinha que você deixou, olha só, e passa por dentro aqui, olha. Olha lá. Você passa ela por dentro. Só pra fixar. Ó, ela fica grudadinha ali na ponta. Se você quiser, você pode passar um pinguinho de cola também, tá? Mas só com o arame, ela já fica fixa. Olha lá. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Aí você pega um alicatezinho e dobra essa ponta pra fixar ela. Vou mostrar pra vocês o que eu vou utilizar pra decorar ela. Olha, pessoal, pra decorar ela, eu vou estar utilizando... Esse rolinho aqui de fita, tá? Uma fita dourada, metálica, bem bonitinha. E eu tenho também esses... Esqueci o nome disso, eu acho que é strass. Você corta, mas ele não tem colante, ó. Ele é pra colar mesmo. Então, eu resolvi não utilizar isso aqui. E também vou utilizar essas pérolas. Elas são adesivas, tá? São meia pérolas. Elas são, ó, em tons gradientes. Eu vou colar em torno da árvore. Ou então... Eu não sei ainda. Talvez eu utilize esse outro tipo de... De colantezinho, ó. Olha só como que ele é. Tá vendo? Ó, pessoal. Pra decorar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu simplesmente vou... Fixar aqui embaixo, ó. Uma pontinha dela. Dessa fita. E vou enrolar ela em volta, assim, ó. Tá? Simplesmente farei isso. Olha só, pessoal. E foi assim que ficou. Decorei ela com aquela fita vermelha que eu mostrei pra vocês. Coloquei aqueles meia pérolas adesivas. E também coloquei os strass nas pontas da estrela. Esse lacinho eu fiz e também colei ele ali com cola. Tá? E ficou assim. Uma peça super fácil de fazer. E olha que coisa maravilhosa que fica. Acreditem, pessoal. Eu utilizei arame de cabide velho. Dá pra super reciclar. Fica muito bonito na sua decoração de Natal. Na sua mesa de centro. Aí na sua mesinha. Tá? Lembrando que se você for utilizar vela, utiliza vela eletrônica. Não vá utilizar vela de fogo mesmo. Porque é perigoso pegar fogo em tudo. Então, utilize vela de mentira. Tá? No caso da minha ali, eu coloquei ela ali só porque ela é decorativa. Tem os dois papais noéis ali. Tá? E tem a casinha dele ali atrás. Fica decorado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tá? Fiz com bastante carinho. Este é mais um vídeo da nossa maratona de macramê natalino. Certo? E é isso. Postem nas redes sociais a árvore de vocês. E marque o perfil do Instagram lá do canal. Pra gente compartilhar. E também deixem aqui no comentário de onde vocês são. Se vocês estão bem. Pra eu deixar um abraço aqui pra vocês. Tá? Deixa o seu joinha que é muito importante. Compartilha esse vídeo. Tá? Não deixe de compartilhar pra chegar pra mais pessoas. Certo? E inscreva-se. Se você não estiver inscrito ainda, inscreva-se aqui embaixo. Certo? Interaja com o canal pra ajudar bastante o canal. Muitíssimo obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.